Inscreva-se no nosso canal! Longe de Rek'Sai Especifica que é quando você sai pra mais de mil de range da ult Por que você não pode especificar isso? Tem que colocar bem longe de Rek'Sai Eu fico muito frustrado com essas coisas, cara É tipo olhar pra sua playerbase e falar Eles são boos, a gente não vai colocar que é mil de distância Porque eles tem que colocar que é bem longe E a gente desenha Rek'Sai pulando bem longe Ah, palhaçada! Fico muito frustrado com isso, cara Desculpa, desabafei Vamos pra próxima Bem longe Silas Eu fico muito indignado, cara É tratar como criança No PBE lá do que a gente viu ontem Tava escrito claramente Ulti do Rek'Sai Quando você dá dash pra mil de range ou mais Ela não pega Maravilhoso Inimigos agora só podem desviar Ao avançar ou teleportar Bem longe É muito errado Muito errado Eu tô mid, então, é isso? Eu não tô entendendo aqui a logística Mas eu acho que eu tô mid Tá, esse é o jogo Que a gente vai brincar de Jace Quem usa de runa de Jace? Eu nem sei É a Eri mesmo, né? Suspeito que seja a Eri Eu vou com um negócio meio estranho Mas eu gosto Ah, eu não vou com isso aqui, não Zoe Zoe, Zoe, Zoe É, eu imagino que seja bom, sim Mas é só se eu for jogar no estilo de jogo Bem agressivo Tipo, ficar pulando na cara da Zoe toda hora Eu não quero jogar desse jeito Porque se eu pular na cara da Zoe Eu vou Tomar soninho e morrer A dominação é pra reduzir o cooldown dos itens ativos, né? Pensei nisso Mas eu quero ir de inspiração No jogo específico Pra testar uma coisa Eu vou ficar guardando meus pulverizadores de tropa Só pra tentar pegar barricada Tu, tu, tu Barricada Tu, tu, tu Barricada Tu, tu, tu Barricada Vena islâmica? Ah, não é? Achei que o nome da skin fosse essa Que que é isso? Que que é uma vena islâmica? Não vamos falar nada Só pela islâmica Para não sermos Processados É um Olaf, né? É até um bom TAD pra farmar Muito gostoso Aí tamo calibrando Ah! Ufa É muito legal fazer isso É, ela tava ligada Vai machucar um pouquinho Não me arrependo Continua sendo legal Preciso notar que ela tem Cleanse Então o meu Ignite precisa ser muito certinho Fique fake Nossa, o Ava ficou horrível pra ela Não pode dar recall agora Mandou muito Mandou muito Mandou muito É uma pessoa que Tô na hora certa No lugar certo E é isso E é tipo A feiticeira Por que eu tô batendo tão rápido? Parece que eu tenho Attack Speed Não tem Attack Speed Nossa Perdi bem Nossa, pode subestimar os dois Fazão pulando Se eu fosse o Olaf Eu estaria pensando Em me gankar nessa wave Ah, tá no filho Ops Ops Nossa, eu tô muito vesgo Onde é que eu sou? Onde é o Olaf? 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 O Olaf maldito, cara? A volta que o champion dá Falta de Ghost pro Jace Você não pode usar Ghost no Jace Não pode usar Ghost no Jace Ah, Gotha? Gotha pode Não é bom A grande realidade é que Gotha Era bom na época Que Jace era um champion Puramente de poke, né? As pessoas faziam Ah, poxa Então, tipo É porque o E tinha cooldown Muito menor do que tem hoje em dia Então você ficava realmente Sem mana Porque você pegava Jace Pra dar poke Era esse o objetivo Poke Hoje em dia o Jace é muito mais Um fighter do que só um poke Ele é poke ainda, óbvio Mas não é só poke Faz sentido Não sei, cadê essa zoia Será que ela me dá IK? Tipo, sem zero Não dá, né? Deve dar quase Se ela der um max range Nossa, eu tô rico Que isso? Nossa, ainda bem que o Olaf Seve piedade Uuuuh Não Pensa se eu quero fazer bota agora Eu não tô muito inclinado, não É, que safada Mas não foi intencional Linha nossa Uh Vaza Vaza Abandona Meu Deus Desculpa Desculpa por ter falado pra abandonar Desculpa Eu teria abandonado Eu teria abandonado bem E a nossa Nossa, a Karma tá vindo Nossa, ela tá com 80 flechas, cara Morri também Não vê quem me deu tanto dano Eu não critei na Vayne Vamos honrar o Pyke A questão do Da IE É for fun, tá? Mas eu vou explicar pra vocês porquê Pra isso A gente precisa de uma calculadora Temos aqui uma linda calculadora Eu digitei calculadora Como vocês podem ver Por que Infinite Edge No Jace é divertido? Porque normalmente Seu auto-ataque Dá 100% de dano, certo? Quando você dá um hit 100% de dano Vocês concordam comigo Que o seu auto-ataque Que quando crita Ele passa a dar 200% de dano Como é que reseta essa calculadora? Que droga é essa? Calculadora lixo é essa? Cadê? Socorro Calculadora online Vamos usar calculadora online Meu Deus Eu só quero uma calculadora Simples Que eu possa resetar as coisas Vou nessa Calculadora.name Gente, qual é a dificuldade De fazer uma calculadora Que faz 2 mais 2 Ó céus Calculadora Que faz 2 mais 2 Calculadora simples Simples e grátis para calcular Maravilhosa Posso usar essa? Show Colorir, descolorir Encaracolar, alisar Tudo é permitido Encontre nossas novas perucas E reestabelece sua harmonia Maravilhosa Vamos lá Vocês concordam que um auto-ataque normal Dá 100% do seu dano? 100 E vocês concordam que um crítico Dá 200% do seu dano? E vocês concordam que 202 Vamos usar 2 Só pra 200% e 2 200 por 100 dá 2 Show Então é 2 Vocês concordam também que um auto-ataque Do crítico Da Infinity Edge Dá 225% do dano E portanto 2.25 Porque 225% E 2.25 É uma coisa Concordam? Agora vamos falar que Um auto-ataque normal Que a gente estabeleceu que era 1 Vezes Um auto-ataque do crítico Da Infinity Edge Que a gente estabeleceu que era 2.25 Quanto que vai dar? 1 vezes 2.25 2.25 Legal, né? Agora vamos ver o que o W do Jace faz O W do Jace Ele transforma todo o seu auto-ataque Disso no nível máximo Em um auto-ataque Que dá 110% do dano E vocês concordam que 110% É a mesma coisa que 1.1? É, né? Então agora Vamos assumir que é um crítico Do W do Jace com a Infinity Edge Vai ser 1.1 Vezes 2.25 Vocês não concordam? E vocês não concordam que isso Não vai dar 2.25 Isso vai dar 2.475 Então o auto-ataque Com o W do Jace Com a IE É a mesma coisa que um crítico De 247% do dano Tá ok? Mas enfim Talvez eu tenha errado Eu não errei Se eu errei Eu tava fingindo que eu sou Burro Talvez eu seja burro Talvez eu seja só Um ator Que seja burro E é burro E que de vez em quando Gosta de falar como o Temer Talvez 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 E aí